Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo aí, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí para receber todas as notificações quando a gente lançar um conteúdo novo. E hoje nossa dica é sobre alongamento, quando fazer, por que fazer. Na minha graduação eu sempre ouvi que alongamento não prevenia lesão, mas conforme eu fui atuando na área, com musculação, com natação, eu vi que alongamento ajuda muito a melhorar o seu desempenho na sua prática de exercícios. Então eu comecei a fazer alongamento, que até me ajudou a melhorar minhas costas, minhas pernas, a executar melhor os exercícios. Então procure fazer alongamento. Que hora que é melhor fazer? Se você for fazer visando flexibilidade, eu queria fazer uma aula só de alongamento. Porque se você for fazer antes do seu treino, como na musculação você faz micro lesões, né, a recuperação vai ser mais lenta e você vai lesionar ainda mais, né, se você fizer de forma mais intensa o alongamento. Agora se você quiser uma recuperação melhor ou uma hipertrofia melhor, faça após seu treino. E conforme você faz o alongamento, você realinha essas fibras que foram lesionadas. Aí seu músculo vai crescer de forma mais organizada. então procure fazer um alongamento não muito longo, nem muito curto. De 2 a 5 minutos. Mas agora se você visar flexibilidade, aí você pode fazer uma aula só de alongamento. Existem várias aí, né, na internet. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos sobre alongamento. Então pesquisa aí, você vai se dar bem. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado e bora treinar. Tchau.